Eu tô falando sério Sei que de manhã tu já acorda emocionado Então pode botar café da manhã na cama É o melhor que há Tu já me tacando chama Acabei de acordar Sabe que não me engana Pode me falar Sabe que é o melhor jeito do dia Começa aí Então pode puxar de lado Continua deitada Relaxa mais a mais Nem precisa levantar Sei que não cansa Que é puro prazer tá Vou dar de presente pra tua minha Se você quiser pode ficar Só que sem machucar Nem precisa me perguntar Eu tava na minha Você apareceu do nada Depois que começa não para Vem, moção 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 Depois que começa Vem, moção Dê minha maçã Você pode ser meu café da manhã Você pode ser meu café da manhã Você café na mesa Mão pra trás Você tá presa Hoje tu vai ser minha Você é calada Vem, moção Vem, moção Vem, moção Você pode ser meu café da manhã Você pode ser meu café da manhã Vem, moção Vem, moção Vem, moção Você pode ser meu café da manhã Continua de quatro Então fica deitada Relaxa, moção Nem precisa levantar Não, 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 não La 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 la